A informação mais perto de você. A partir desse esteja, entra no ar. São Bento FM Notícias. A informação mais perto de você. São Bento FM Notícias. 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 São Bento 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 Notícias. Desejar muita paz, saúde e sucesso em suas vidas Pois é, é um prazer também A gente então dedicar o programa a eles Especial, dois grandes amigos Que a gente tem o prazer de conhecer De estar junto Nessa vida, tanto política Como fora dela São amigos leais Amigos que a gente tem o prazer de conservar Aqui São 12 horas e 12 minutos Eu estou trazendo vocês aqui E queria deixar para começar o programa Aqui é um espaço já para vocês Aberto para que a gente possa conversar Hoje é mais um bate-papo A gente veio na última semana aqui Veio para cá Cid Cleia, Vanildo e Diogo Que eu quero mandar um abraço O vereador Diogo que está aqui também nos estúdios Ali com o João e o Netinho E aí, logo que terminou, teve crítica Principalmente a você Foi pesado, parece que O vereador da opção Os vereadores não, que não foi todo mundo Até conversou com o Bruno aqui Ele dizendo isso, que às vezes eu generalizava Foi o que ele até disse a mim Num programa que ele veio para cá Conversar comigo E aí, na verdade, diretamente foi João Medeiros tinha dito que Na verdade, vocês virem para cá mentir Você, Cid Cleia e Diogo E aí eu pergunto a você Teve mentir? Onde é que você errou? Onde é que teve a mentira? Onde é que a Vanildo mentiu Na última entrevista que teve conosco? Matinha, eu sou Vereador 32 anos de mandato Vai completar agora A coisa que eu prego naquela casa Dos vereadores Casa do povo Aquela municipal É que falem a verdade Porque com a verdade Ninguém conta a verdade Não é verdade, Matinha? A gente tem que pregar isso para a população Para a gente ter crédito no que a gente fala Nas reuniões Nas entrevistas E aqui Quando terminou a reunião Quando terminou a entrevista aqui Na rádio Aí o vereador foi fazer uma live Falando mal Do vereador Arvanildo Do vereador Cidiquei Chamando de mentiroso Dizendo que Realmente A receita do município Tinha aumentado Não tinha diminuído Que a gente estava mentindo Dizendo que a gente disse Que foi certo Tirar os professores Cancelar os contratos Então, vereador Eu acho que ele foi quem faltou com a verdade Dizendo que a gente Depois que ele terminou O programa dele Com a menina que ele fez Na parte da manhã A gente se reuniu extraordinariamente Faltou com a verdade também A gente já estava programado Para vir para a rádio Uma semana anterior Inclusive Motinha ligando Para fazer o ban De quem era que vinha E a gente aqui Está para falar a verdade, Motinha Aqui não tem uma mentira Do que eu vou dizer Nem do que eu disse Semana passada Mentiroso São aquelas pessoas Que ficam procurando O que não existe Para passar a população Informações Que não existem Que não devem ser ditas Para a população Veja bem, Motinha Eu estou aqui Na sombra do FM Meu amigo Amandino Me chamou para fazer uma live Eu não sabia nem o que era live Porque eu não sou muito de internet Eu ainda estou no tempo do passado Porque na realidade Eu não acredito muito Nessas coisas de internet Porque na internet O pessoal bota o que quer É, isso é verdade Cada um bota o que quer Tem gente que vai e curte E acha que é verdade Eu Durante o meu mandato Eu estou aí Passei o que? Seis anos Na oposição Mas eu sempre soube Fazer oposição Eu sempre cobrei Como hoje O pessoal vai falar Mas você está cobrando Sim Agora de maneira diferente Antes Você não tinha como Cobrar Pessoalmente A prefeita Hoje eu vou lá Digo Isso aqui está errado Isso aqui Preciso Isso aqui Vamos ver a maneira De resolver isso aqui Eu acho que é dessa forma Como eles antes Eles não cobravam na tribuna Quando era a situação Eles não cobravam Eles podiam cobrar Como estou falando hoje Hoje eu vou lá Ligo para eles Digo prefeito Quero falar com você Procuro o secretário Para resolver os problemas Do município Agora Fazer as coisas Com irresponsabilidade Eu não faço Eu não faço Eu fui oposição Sei que fazer oposição É muito fácil É fácil É difícil Para quem quer trabalhar Como eu Fui o meu trabalho E sempre fiz Da maneira Que eu achava Que dava para ajudar A população Chegando até um ponto Que ficou difícil Difícil de continuar o trabalho E Eu fazia o meu trabalho Cobrando Do município Fazendo O que eu poderia O que eu podia fazer Pela população Eu acho que Em 100 eu fiz 10 Eu acho que nem 10 chegou Mas eu acho que ajudei Alguém Que estava precisando Quanto A maneira de fazer A oposição Por que é fácil Porque você pega O microfone da tribuna Diz o que quer Muita gente Acredita Gente Desinformada Acredita Que tudo que está Se falando ali É verdade Não é gente Não é Eu vou até Fazer uma Generalizar Tanto na situação Como na oposição As vezes Falam coisas ali Que não é Até para a gente Fazer um elogio Uma crítica A gente tem que analisar Quando vocês Foram fazer um elogio A minha pessoa Analise Para ver se eu mereço Quando for fazer Uma crítica Analise Para ver se eu Mereço aquela crítica Que você está fazendo Naquele momento Eu acho que eu faço Política Desta forma O que eu faço Hoje Eu faço Hoje E depois das eleições Eu não faço Inversas eleições Eu tenho uma maneira Diferente de fazer Política Porque é o seguinte Quando eu Fiz uma coisa Com o grupo Eu já disse Olha Se vocês vão me ajudar Hoje Eu quero Hoje E após as eleições Não adianta Você Hoje Porque nós estamos Aí As vezes Das eleições Fazer o máximo Trabalhar Coisa que você Já devia Estar fazendo Aí quando Passar as eleições Corre Eu tenho um reduto Espírito Santo Tenho uma pequena votação No povoado Pimenta Mas nunca corri Da região Nunca corri Diferente de variadores Que hoje Faz política Por exemplo Vai ali Para a Rua Nova Lá depois Já está no Santo Afonso Depois já está na Jurobeba Depois já está na Pimenta Toda eleição Ele corre De um lugar para outro Por quê? Porque prometeu E após as eleições Não cumpriu Eu Só faço Eu faço pouco Eu queria fazer mais Agora o pouco que eu faço É sem estar prometendo ao povo Vou prometer isso Prometer isso Não Eu faço aquilo que dá para eu fazer E aquilo que eu faço Agora Eu faço após as eleições Verdade Se decreto Maldinho Como você Falou no início O vereador João Medeiros Para ser mais preciso Chamou de mentiroso Chamou de mentiroso A gente está com números aqui A Vanildo vai passar Sobre o valor Da educação Do Fundeb E também O que ele se aproveita Do populismo Se aproveita De lives Já que não faz nada Não faz nada Que é Que é tomar Visibilidade Através das redes sociais E como o Nilton Falou também É a questão De De quem trabalha Os quatro anos Todos os dias É importante Se alientar isso Porque tem vereador Nilton Realmente Que não fica Num reduto só Fica pulando De um lado Para o outro Perdendo credibilidade De um lado Vai para o outro E não conclui O que sempre promete E assim A gente vê Fica triste Com as notícias Que estão acontecendo Agora Dos casos confirmados De São Bento E fica triste Também Quando vê As pessoas O quanto criticaram Debra Na questão De quando ela Estava tentando Trazer os leitos De UTI Aqui para São Bento Veja só agora O quanto o povo Está preocupado E infelizmente A gente tem que Dar uma notícia Ruim Que a gente sabe Que vão aumentar Esse número de casos Então sempre Com a responsabilidade Que Debra teve Desde o início Dessa pandemia E ainda O pessoal Fazer política Em cima disso Criticando Isso é que Nos entristece muito Mas Vida que segue Vamos ter fé em Deus Trabalhar Fazer nossa parte E ajudar A que mais precisa A gente vê O vereador Falar que Está chegando dinheiro A gente vê Que a crise Não é em São Bento A crise é global É mundial É nacional É estadual É municipal São Bento Não é diferente Minha gente Tem que ver Agora O que entristece A gente Como político É ver um político Tentando passar Informações Errôneas Como vem sendo Feito Por alguns Vereadores Então Isso é tristeza Que a gente vê De pessoal Que foi eleito Para defender O povo E quer defender De uma forma Errada Querendo Transparecer Uma coisa Que está sendo Certo Mas que Quero passar Que seja Errada Veja Veja como É a política A gente vê Muitas pessoas Brabos Falando mal Da prefeita Falando mal Da prefeita Porque Os comércios Estão fechados É uma determinação Do governo Do estado São Bento Só tem Dois casos Até agora Confirmados Dois casos Confirmados Aí A crítica É só Que vota contra Aí mete o cacete Que era para estar Para estar aberto O comércio O comércio Era para estar aberto Porque o pessoal Precisa Nós sabemos Que todo mundo precisa Quando São Bento Só tem dois casos Aí Está todo mundo Falando Que era para o pessoal Estar trabalhando Se tivesse muito caso Era o contrário A prefeita Deixou o povo Com o comércio aberto Olha o que aconteceu Então Ser oposição É fácil Se está ruim De que está bom Se está bom De que está ruim Eu fui oposição Seis anos A gente sabe A gente vê A gente sonda Onde tem alguma coisa Alguma coisa errada Para ir A gente fazer isso Para cobrar E sempre Em todo município Nenhum município Vai ter Cem por cento Nenhum município Nenhum município Vai ter cem por cento As coisas Sempre vai ter alguma coisa Para se pedir Para se cobrar Para se fazer E principalmente Agora Daqui para frente A história política Do Brasil Do município É diferente Veja bem Cachoeirinha Uma cidade Com 20 mil habitantes Sete casos confirmados Meu Deus Sete casos confirmados Estão metendo O cacete no prefeito Porque A oposição está Metendo o cacete No prefeito Porque Diz que Deixou muito comércio Muitas coisas abertas Se não tivesse Nenhum caso Dizia Ia dizer A oposição Ia dizer o que Não É que O prefeito Era para deixar O povo trabalhar É assim A política É assim E a gente tem que entender Que tem dois lados políticos Um defende Outro ataca Um faz com responsabilidade E o outro Muitos Faz as coisas Com irresponsabilidade Mandetta Dizia um outro Ministro da Saúde Exatamente isso Que ia aparecer muito Engenheiro da situação Que era aquele pessoal Ficar calado E na hora que Tivesse um problema Que estourasse Então o presidente É culpado Não fez isso Que no caso A gente está puxando Aqui para os municípios O cara fica em casa Escondido E aí se Se adoece mais Que a previsão É que chegue mais Agora abril E maio Em todas as cidades A gente tem dois casos Em São Bento Só Mas tem dois Que foram fazer exames E tem mais de setenta Que estão em casa Em quarentena Sendo acompanhados Pela secretaria Não quer dizer que estejam Mas Se complicar o caso Da gripe Vai fazer o exame Se fizer exame No Brasil Claro que Vai ter muito mais casos Agora Precisa tomar esse cuidado E como o Newton Acabou de dizer Isso que a gente está vendo Inclusive da política nacional Ao município É uma política O pessoal está com o palanque montado Mesmo não sabendo Se vai ter eleição E fazendo eleição Em cima da doença E depois da morte Das pessoas Porque está morrendo gente Não é brincadeira E o cara fazendo política Não, a prefeita Se não abrir Vai matar de fome Se deixar abrir Não abrir Adoeceu porque é o dela Se ela fecha Não tinha Então acho que Não era a hora Eu disse até no último programa Datena entrevistando Entrevistou o Fernando Henrique Entrevistando o Temer E os dois tinham ligado Para Bolsonaro Mesmo sendo brigados Sendo adversários E dizendo Presidente Eu acho que o senhor Devia fazer assim Dando opiniões Quer dizer Se colocando À disposição De ajudar Não está na hora Aqui também Não é possível A fã Nilton Que também Não, vamos desmanchar O palá Vamos ajudar E depois a gente vê Vamos salvar o povo Quem tiver esse capo A gente vê lá na frente A campanha Como é que se faz Olha, a situação hoje Do município é muito difícil É muito difícil E difícil Para a população É se continuar Essa pandemia Depois desses três meses Que o pessoal vai receber Agora vai dar uma aliviada Né? E depois É por isso que eu peço Eu vou pedir Desde já Eu vi gente dizendo Vou juntar o dinheiro Comprar uma motinha E vou comprar um celular Gente Guarda o dinheiro Guarda o dinheiro Que a gente não sabe O que vem para a frente Né? A gente não sabe Se o país Suporta Liberar essa quantidade De dinheiro novamente Ninguém sabe Se eles vão liberar Mais dinheiro Se acontecer De continuar Essa pandemia No Brasil As emendas Parlamentar Não tem mais As emendas Não vão ser liberadas Vai estar tudo indo Nas emendas Dos deputados estaduais Federal Vai estar indo todas Para Esse fundo Para ajudar o país Nessa pandemia E Nilton Também Outra vergonha Nesse país É esse negócio Do fundo partidário Teve luz Que bloqueou A conta Do fundo partidário E os deputados Senadores Não aceitaram Já brigaram Já conseguiram Desbloquear É a maior vergonha Que pode existir Você ter um fundo partidário Prestar do dinheiro Do povo Para bancar Campanha De políticos Políticos Eu estou aqui Há 32 anos Nunca recebi Um centavo De fundo partidário Nunca precisei De estar Pedindo dinheiro A um A outro Para a campanha Política Me elejo Minha gente Com o meu trabalho Com o trabalho Que a pessoa faz Os quatro anos Você fez o trabalho Os quatro anos Não tem necessidade De quando chegar Perto de uma eleição Estar aperreado Como certos vereadores Aí Fazendo live Mentindo para a população Aqui está o vereador Que fala a verdade Quando for falar Que é mentiroso Tira o meu nome Do meio Que eu fui criado A coisa que meu pai Mais odiava E passava para a gente Nem minta Nem roube E isso eu aprendi Com meu pai Desde criança Esse cabelo branco Aqui vereador Cinquenta e sete anos Nunca disse uma mentira E vou lhe mostrar Vereador Aqui está os papéis Vou lhe mostrar Como foi feita a pergunta Quando o Zé Mota Perguntou E vocês são a favor De cortar os contratos E naquele momento Eu disse A gente não é nem a favor Nem contra Agora se tiver o contrato E não tiver o dinheiro Para pagar É pior Zé Mota E vou mostrar O quanto caiu Do Fundef Do mês de fevereiro Para o mês de março 2019 Eu não quero saber O de 2019 Já passou Não tinha pandemia Estou mostrando No mês da pandemia De quando o comércio fechou De quando ficou Sem ter venda de comércio E quando não arrecadou Mais imposto Está aqui os dados Eu vou mostrar depois Passo para Nilton Para Cidigle Olha A arrecadação Do município Do país Nós sabemos Que vai cair E quando cai Cai tudo Eu lembro aqui Vereador Vanildo A gente Foi vereador junto No outro mandato Eu estou no segundo mandato E Primeiro momento O primeiro ano Do meu mandato Não teve Acessor Porque a renda Da câmara A renda da câmara Não dava Para pagar Para cobrir A despedida De um assessor No segundo ano Nós tivemos direito De um assessor Um Porque a renda Do país Aumentou Quando a renda Do país aumenta Aumenta A renda Do município No segundo ano Melhorou Nós tivemos dois assessores Foi isso Avanildo? Foi Aí Veio aquela Aqueles desmantelos Do final Da gestão Da Dilma A gente perdeu um Ficou um Um assessor Em seguida Em seguida É Caiu mais a renda O que a gente tinha Perdeu E veja Como 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 é a situação Dos companheiros Que a gente temos Foi feita uma reunião O vereador Avanildo Estava presente E O presidente Disse Olha Não temos mais Como Ter O assessor Vai ter que tirar E Ninguém Deu opinião O contador disse Não tinha como pagar Não tinha Ia passar dos 50% 70 Da Câmara Os 50% Ia passar Não podia Companheiros Nosso Jogou Que Só não teve O assessor Porque a gente fez Na uma votação Eu votei contra Até o assessor Que um assessor É uma coisa importante Para um vereador Com certeza Muito importante Que ajuda muito E Para você ver Lá como se joga Se joga para um Joga para outro Por exemplo Na primeira eleição Meu presidente Era André Valença Eu marinheiro De primeira viagem Falar Tão mal Desse cidadão Que eu terminei Mudando o voto Ah Depois eu vi Que não era Que ele não era O bicho papão Como se passou Por quê? Alguém que queria Se beneficiar Né? Para ser Para Lançar Socando Agora presidente E a lei Sempre é assim Por isso que eu digo Não acreditem Tudo que se fala Naquela câmara E nem acreditem Tudo que se fala Na internet Quando for fazer Um elogio A um vereador Até a mim mesmo Olhe direitinho Se eu preciso Se eu mereço O elogio Quando for Fazer uma crítica Olhe direitinho Para ver Se eu realmente Naquele momento Eu mereço A crítica Não sou eu Todos os vereadores É Maltinha Como A Vandilto falou Que fomos questionados No Na última entrevista Que viemos aqui Pelo vereador João Medeiros Sobre os contratos A gente é a favor Do que é certo A gente é a favor Do que é certo E segue a linha Que a prefeita Adotou E faz Que é atender O que é certo Se determinar Que seja feito o concurso É feito o concurso Mas o importante É que ninguém Está dizendo Que foi errado Que foi certo Ter cancelado os contratos Não A gente tem que ver E escutar O que ela disse E foi o que ela disse No momento Não temos como pagar Quando voltar Quando normalizar Nós renovamos O contrato novamente Foi falado Na lei Do rateio Que Belo Jardim fez Que Itacaibóio fez Veja só Foi criada a lei Mas o dinheiro Nunca foi rateado Você que não pagou não Não pagou não Nenhum município Que rateou pagou Fez só a lei Só fez só a lei Então é como a prefeita Sempre diz Na hora que O Tribunal O tribunal Recomendar que seja feito Ela faz Enquanto isso Está lá o dinheiro Não foi tirado Um centavo A não ser Para ser investido Em educação Então Essa falta de verdade Que entristece A gente na política Com os vereadores Que se dizem Tão Bem orientados Informados E faz um negócio desse Então é essa indignidade Que gera Nas pessoas Que realmente sabem Do Do que Esse passado Avanil trouxe Alguns números Na Na verdade Esse vereador Quando fez a live lá Ele disse A favor da demissão Dos professores Que vergonha Vereador Ele dizia Lá na live dele Vereador Que não tem vergonha A vossa excelência Que fica passando Informações erradas Para os professores Dizendo lá Que eu tinha pedido Para demitir Quando O O Zé Mota Perguntou aqui Eu disse Não é a favor Eu não sou a favor Jamais serei a favor De demissão de ninguém Quem é a favor Da demissão Dos contratados São os vereadores Da oposição Que chamavam de babão Os contratados de babão Que quer que faça O concurso público Aí o vereador Agora Depois que Teve que tirar Os contratos O vereador Vem fazer defesa Dos contratados Vereador Quem faz defesa Dos contratados Faz o ano todo Lá na câmara O mandato todo E a vossa excelência Nunca fez A vossa excelência Sempre criticou Os contratados Não quer que tenha Contratado no município Quem sempre defendeu Esses contratados Quem sempre pediu Para continuar os contratos Porque não estava Podendo fazer O concurso público Porque o concurso público A folha tinha que baixar E nunca se conseguiu Baixar por conta Que é pago Uma parcela No Prevuna E a parcela do Prevuna Que entra como folha De pagamento também Aí a folha Não tem como baixar O aporte do Prevuna Mais de 700 mil reais Que a prefeita tem que fazer Todo mês Aí conta como também Pessoal A folha nunca teve Como baixar E também nunca teve Como ter o concurso Agora a vossa excelência Vereador Vereador João Medeiros A vossa excelência Que é contra o contratado Pois é São 12 horas e 34 minutos Eu estou recebendo aqui Os vereadores Avão Nildo O vereador Nildo da Rádio E o vereador Cid Cleit Deixa eu mandar um abraço aqui A vereadora Cícero Está na Rua Nova Está mandando um abraço aqui A Nildo Concordando com você Dizendo que você está muito certo Naquele posicionamento Você disse Dos vereadores Que mudam de região Migram Por não ajudar Ou contribuir Com o que foi prometido Se chama o vereador itinerante O mandato está em um canto Não atende a população Aí corre para outro canto Para também Quando for depois de dois anos Mudar para outro canto Porque não atendeu a população É o vereador itinerante Tem muito lá na Câmara Alisson Brito Está aqui com a gente José Maria Está aqui também Participando aqui O João Medeiros Está assistindo aqui Está dizendo que Agradece a audiência Dele Regina Pacheco Arnaldo Rodrigues Nildo Silva Está aqui participando Também do programa Da programação Silvio Charles Lá Pimenta Um grande abraço Mas é muita gente Aqui participando Do programa Então o pessoal Vai mandando aqui A mensagem Isaneldo Rocha Também Boa tarde Motinha Parabéns pelo programa Parabéns para os vereadores Que sempre estão dando Aí a cara a tapa Se declare Sempre está com a gente É Isaneldo Rocha Araújo Um grande abraço A Josanilda Lá no Gama Boa tarde Motinha ligadinha Aqui no Gama Cheiro, cheiro Então o pessoal Vai participando aqui Tiago Araújo Ele é lá De Espírito Santo Está assistindo aqui O programa Mandando Um boa tarde Aqui para a gente Dizendo que está Tudo bem Com ele Filho, como é que está Lá na Vila do Espírito Santo Como é que está fazendo O pessoal está em casa Está tranquilo Ou está como aqui Olha Motinha Alguns eles fazem Fica em casa Muitos não querem ficar em casa Eu tenho meu pai Que tem 94 anos Estou com vontade de amarrar Ele pela perna Porque a gente Não fala com ele Explica Mas não tem jeito Ele sempre sai para fora Fica na área Outra hora está na calçada E ele é uma pessoa Que está na área de risco 94 anos Mas No total Muita gente está fazendo A coisa certa Que é ficar em casa A gente está vendo Que ficar em casa É vida Porque é o seguinte Muita gente Acha que essa doença É uma brincadeira Ainda estão brincando Veja bem Nós estamos aqui conversando Ninguém sabe quem está infectado Não E se eu estiver infectado Chegar e olhar para o meu pai Chegar pertinho dele Dar um abraço Falar pertinho dele E pegar Olha o desmantelo Então por isso Que é feito O pedido Para o pessoal ficar Em casa Só sair Para fora Só sair Para resolver Alguma coisa séria Alguma coisa De importância Não por brincadeira Estar de meio de rua Principalmente o pessoal novo O pessoal novo Era para se Se reguardar Se reguardar Porque tem Idosos em casa Tem família Eu acho que Deveria ser dessa forma Já tem umas pias aí Quero até Parabenizar o pessoal Da Secretaria de Obras Que já colocaram As caixas com as pias São duas Já tem Tem uma aqui na Igreja do Pé do Socorro Tem uma lá na frente Do Bradesco Então parabéns aí o pessoal E o pessoal Que está nas barreiras também Que Deus abençoe Porque eles estão correndo risco Mas estão trabalhando muito Nas barreiras Que é aqui Perto do Aqui em Mário No Posto Cordeirão Tem uma ali Do lado da casa De Danilo Aqui em Itabelo Jardim E outra Lá no IPA Na frente do IPA Que é nas entradas De São Bento do Luna Parabéns Esses guerreiros Que estão lá Todos os dias Faça chuva ou sol Estão lá O pessoal da saúde Parabéns Parabéns a nossa prefeita Que colocou aquele lavatório Ali na rua Motinha Motinha Eu passei agora de manhã Muita gente do Bradesco Todo mundo Indo lavar as mãos Que é quase diferente Ali o Bradesco Todo mundo Indo lavar as mãos Parabéns prefeita Pela atitude De colocar essas pias lá Eu gostaria Motinha De mostrar Ao vereador E a população De São Bento Valor aqui Do Fundeb De fevereiro De 2020 Dá pra ver Motinha aí Fevereiro de 2020 Tem que botar ali Botar ali mais perto Se de cair da câmara Parar dela aí Os números estão aí Deixa eu ver Foco aí A câmara 3 milhões Dá pra ver aí Pra população ver Isso aí não é mentira não Isso é a verdade Documento Agora veja Março de 2020 Depois da pandemia Depois da pandemia Do coronavírus Quanto foi que diminuiu 1 milhão e 119 1 milhão e 119 A menor Então vereador Não estou mentindo Foi dessa forma que falei Quando vim pra entrevista passada Vereador Não sou mentiroso Gostaria que a vossa excelência Quando fosse Escutar Uma entrevista Analisasse direitinho Visse direitinho Pra não estar chamando as pessoas De mentiroso Que uma coisa que eu não gosto É de mentiroso A vossa excelência Vim fazendo live Pra enganar a população Pra passar o que não aconteceu Números que não são verdadeiros Aqui nós temos Março de 2019 2 milhões e 800 Aí março de 2020 2 milhões e 600 Daqui a pouco eu vou passar O valor da folha de pagamento Do Fundeb Dos professores de São Bento E eu levanto a questão Do seguinte Eu queria até saber de vocês A gente está dando número aqui No caso a Vani trouxe Até março e fevereiro Fevereiro e março de 2020 Pois é E a pandemia Ela estoura A partir de março O meio de março Então quer dizer Os números podem até piorarem mais Porque no que fecha O comércio No Brasil todo E precisa Cai a arrecadação nacional Se cai nacional Cai estadual Cai municipal Deverá vir menor Agora cada vez menor Abril Maio Junho Julho Tem um Projeto tramitando Lá na câmara De Silvio Costa Filho O deputado que o Nilton Apoiou Para que o presidente Não deixe Fique bancando Os mesmos valores Mas enquanto isso Com certeza vai cair Matinha A gente vive de imposto O FPM vem através de imposto O Fundeb É do imposto Que a população paga E a população não está comprando Está fechada as lojas O pessoal não está saindo Para comprar nada O país parou Então o país quando para Como é que arrecada? Só na cabeça de vereador Que retardado Como eu vejo o chamele Lá na câmara de vereador Retardado Que fez pensamento De passar a população A população inteligente Não adianta estar mentindo E na entrevista Que eu falei aqui Eu não falei No trimestre Eu falei do mês Que começou o coronavírus Que foi o mês de março E o mês de fevereiro Um milhão Cento e dezenove mil reais A menor O dinheiro do Fundeb Só o Fundeb Caiu um milhão cento e dezenove A menos, né? A menos É complicado E o pessoal Deve saber que A arrecadação Ela cai No estado No país E no município Por exemplo Quando você faz uma compra Em São Bento hoje Uma compra Com cartão de crédito O município recebe Uma porcentagem Daquele cartão de crédito Agora Quanto negócio Deixou de ser feito No município Eu estou me referindo A essa parcelazinha Que é pequena Mas ajuda No final do ano Vai ver quanto tem Quando a gente Fora um negócio Em São Bento No município O município O município Está arrecadando Quanto ao deputado Silvio Costa Filho Eu votei Foi Sou eleitor dele Votei no deputado Ele colocou uma emenda Lá para a Vila do Espírito Santo E Uma emenda No valor de 134 mil reais Para uma academia Da saúde Com essa pandemia A gente não sabe Como é que vai ficar Se vai ser liberado Esse dinheiro Ou não vai Eu acho que não vai Ser liberado esse dinheiro Porque Todo dinheiro do país Hoje Com a emenda Dos deputados Tudo Está indo Para O investimento No combate A essa doença A essa pandemia Que está No nosso No nosso país É Moutinho E outra coisa Que é Bom lembrar Como se falou Na Nas Cancelamento Dos contratos É o que Preocupa Se não vier Essa arrecadação Se não vier Esse dinheiro Até os efetivos Vai ser cortado Gratificações Vai ser cortado Salários Se continuar Dessa forma Então não só Foram os contratados Vai atingir também Os efetivos Se continuar Infelizmente Com essa pandemia Se o dinheiro não chegar Vai ser dessa forma Então Tem que se tratar Das coisas Com responsabilidade É difícil De De se fazer Política Mentindo E outra coisa Não precisa A gente estar Eu estava Começando com o velhador Avanilto Vai ser a última vez Que eu venho aqui Nessa Nessa pandemia Porque a gente Tem que debater O que o povo já sabe O povo sabe O que eu fiz Na região onde eu andei O povo sabe Onde avanilto Fez Na região onde ele andou O povo sabe O que o Nilton fez Agora quem não fez nada Quem não fez nada Quer se aproveitar Do populismo De internet Para Tentar mostrar Para a população Que defende o povo Quando na verdade Não fez nada Por ninguém Então Na oportunidade Boa Com notícia boa Eu vou vir aqui Agora Mais para debater Mentiras De vereador Eu não venho mais aqui Nessa rádio Agradeço muito Mas Só venho aqui Quando venho com notícia boa Para mostrar o trabalho Que sempre fiz Mas para estar Se aproveitando De De mídia Para Vereador muito criticou Dizendo que o vereador Faz as coisas e mostra Aí agora Quero aparecer É isso que Eu não entendo A semana passada Eu vi uma 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 live Do prefeito de Garanhuns Isaís Que eu acho que todos vocês conhecem Isaís Regis Ele comentando Que estava muito apertado Em Garanhuns E estava desesperado Porque ele disse Que via Na Na mídia nacional O presidente Dizendo Vou liberar um bilhão Vou liberar um bilhão Para certas coisas Mas que na verdade Ficava só no voo Não tinha chegado No município E ele estava desesperado Porque não sabia o que fazer Onde é que o povo Pode ver realmente É Quanto chega Tem um site Tem algum site Que o pessoal pode olhar Quanto chega Quanto cai Portanto da transparência Portanto da transparência Pode entrar quem quiser São Betense que quiser Qualquer pessoa Qualquer pessoa E pode ver que nós estamos Falando com a verdade Nós não precisamos de mentir Nós temos um secretário De finanças Organizado Honesto Direito Que passe informação Para o vereador Correta Não tem necessidade De estar mentindo Para enganar ninguém não Aqui nós estamos Com a verdade O planeta todinho Está em crise São Beto é diferente O vereador está dizendo Está juntando dinheiro Está juntando dinheiro Disse daquilo São Beto não é diferente Eu vi o apelo Do Israel Regi Falando que não tinha chegado Um centavo ainda Do governo federal Eu acredito que deve chegar Que não vai poder ser gasto Vai ser gasto na saúde Eu acho que esses recursos Que chegarem É para ser gasto na saúde Não sei Eu vi aí Um valor Que ia chegar Mas nós não temos necessidade De emitir Eu sou vereador De uma região Trinta e dois anos Toda parte da minha região Tem uma barragem Tem um poço artesiano Que consegui Para aquelas comunidades Para atender a nossa população Não preciso de estar mentindo Eu não preciso de estar mentindo Vereador Eu não preciso de estar fazendo live Para mostrar Para divulgar Para uma pessoa Que está doente Vereador Isso é feio Isso é feio Eu vi a vossa excelência Fazendo uma live Chega mais gente aqui Mais gente aqui A audiência Fulano editado Vou dizer quem é Vereador A gente só pode dizer A pessoa que está doente Com autorização da família A nossa prefeita Toda tarde Toda sete horas da noite Ela passa o boletim De informativo Para a nossa população E se ela não divulgou o nome É porque não tinha autorização Para fazer isso E a vossa excelência Foi fazer uma live Eu vi lá Fazendo uma live Vamos Vou dizer quem é Mora na rua da balança Tal A irmã tal Vereador Deixa a família se pronunciar Não tem necessidade disso Vereador Graças a Deus Vereador Nem preciso de mentir Sou um vereador Que trabalho Os quatro anos do mandato Diferente da vossa excelência Vereador Que vive agora Tentando enganar a população Para ganhar Agaranhar voto No caso O que eu estou entendendo aqui Que vocês estão colocando Do vereador João Medeiros Que está aqui na internet Tanto ele como a esposa Eu acho que a esposa Que o nome é parecido Ela e a irmã Eu acho que a esposa dele E ele Estão desesperados Tem 200 mensagens aqui De cada um No caso Você diz o seguinte Que O que vocês falam O que eu estou entendendo É que como ele não trabalhou Durante os quatro anos Nesse ano de campanha Está usando do meio Da mídia Da mídia Para se promover Seria isso? Usar mídia vereador Pode usar Agora use com a verdade Escuta a entrevista passada Quando nós falamos aqui Quando o vereador falou aqui Quando foi perguntado E o contrato Eu digo Não é vereador Não é motim Que a gente seja contra Ou a favor Da demissão De cortar o contrato É se não tiver o dinheiro Para pagar Está aprovado aqui Do mês de março De fevereiro para março De fevereiro para março 1.119.000 queda Do Fundeb Já mostrei aqui na câmara O pessoal que está em casa Viu Quem quiser ver Só vai pegar a documentação Sentar no portal Da transparência do município E ver Que estou falando a verdade E o corte Não é só no Fundeb Tem o FPM também Que tem corte Toda receita vai cair E esse esse Também tem o corte Em tudo Vai cair em tudo A receita vai cair em tudo Eu acredito que esse mês agora É que vai diminuir o valor Que já faz 30 dias Mais de 15 dias Que está fechado Os 15 dias que ficou Já diminuiu 1.119.000 no Fundeb E eu acredito que vai cair em mais Vai continuar caindo Que não tem receita O povo não está comprando O povo está em casa Que é a coisa mais certa Que deve ser feita Vamos salvar nossas vidas Vida do nosso pessoal de casa Do mais idoso Que é para nós Sair fora Desses três meses De pandemia Quanto a Galeões O que o Isaías falou Eu acho que lá ele deve Contratar algum hospital Fazer um acordo Porque Galeões não tem Hospital municipal Galeões não tem Hospital municipal Acho que ele deve Fazer algum acordo Ali com o hospital infantil O hospital Perpétuo socorro Para internar alguém Porque só tem lá O do Moura O do Moura é do estado O do Moura é do estado É do estado regional Honório está aqui Parabenizando aqui vocês Nilton Um abraço Antônio Carlos Por que não mandar Acho que ele quer ver a possibilidade De uma caixa dessa Para Espírito Santo Na feira Até o lugar ele bota aqui Exatamente Eu já falei com o pessoal Para na próxima semana Mandar E ficar E ficar Durante a feira E durante a semana Durante a semana Bota um funcionário ali Para ficar abastecendo Porque realmente ali no centro Precisa Precisa também Nos bairros mais afastados Porque Espírito Santo Nós temos um problema sério Espírito Santo não tem água Não choveu Mas está faltando água Espírito Santo É que não tem encanação Não chega água Exatamente É uma coisa que nós já estamos lutando E vamos lutar agora Se dificultou mais com essa doença agora Mas vamos lutar Para ver o que o governo do estado Quando terminar essa pandemia O que se pode fazer Em caráter de urgência Espírito Santo Não tem água Espírito Santo Por exemplo Choveu, choveu, choveu Mas Espírito Santo não tem água A vila não tem água Depende de caminhão, pipa A esposa de João Medeiro Diz que o lugar de ver O dinheiro do Fundeb É no Banco do Brasil O portal da transparência tem O portal do Banco do Brasil Também está aqui, rapaz Isso é do Banco do Brasil Peguei na prefeitura Isso é do Banco do Brasil Fevereiro Fevereiro de 3 milhões E é porque fevereiro é antes da pandemia Fevereiro é antes Fevereiro é isso aqui Fevereiro é isso aqui 3 milhões Antes da pandemia É que é? Fevereiro a pandemia estourou em massa Estourou em massa Agora o mês de março Que foi depois que começou Contra documentos Contra documentos Contra o dinheiro que chega Contra um secretário de finanças honesto Nesse município Não adianta fazer live Para enganar a população Aqui está os dados Mostrados A população Sem uma mentira Sem uma vírgula de mentira E foi dito aqui Quando foi dito Foi dito que Os três meses O 2019 foi 10 milhões E 2020 10 milhões 485 até março Só que Aumentou o salário do professor Um ano depois O país estava Em fase de crescimento Até o mês de março O país estava andando bem Melhorando a economia E agora acabou tudo Infelizmente Chegou a pandemia Para desmantelar todo o país Todos os municípios Estão em crise Todos os municípios Quando o município de Garanhuns Uma cidade daquele tamanho Prefeito Vem dizer Que não tem dinheiro para nada No caixa da prefeitura Não sabe o que vai fazer Não sabe o que vai acontecer Está dizendo Nós não somos diferentes São Beto do UNA Faz parte desse município Do país Do Brasil Quanto Ao próximo ano Próximo ano Aí nós vamos Quem for Eleito Ou reeleito Eu acho que Eu tenho certeza Que no próximo ano A Câmara não suporta Ter acesso Porque vai cair mais A renda do município Daqui para frente Vai cair Para o ano Não Nós que somos Vereadores Hoje Se conseguir Se reeleger Só quem sabe É o povo Quem vota na gente É o povo O povo é quem bota Quem tira Se a gente conseguir Se reeleger Ou os novatos Os novos Que vão entrar Pode ter Eu tenho quase certeza Como no próximo ano Nós não temos A CESUR Porque a renda Não dá Porque assim A conta é feita De um ano Para o outro Aí a gente está Com a receita De 2019 Exatamente A gente vai usar Quem for eleito Vai usar 2021 A de 2020 Que é onde está Acontecendo a queda O de mantê-lo Exatamente A gente está A prova Agora Final do ano A gente está A prova Para o outro ano A prova Para o que? Não é? Verdade E olha que teve Uma grande discussão Para aprovar essa Eu lembro No ano passado Foi um debate Muito grande Que Débora tinha colocado Acho que um teto Que poder recorrer E aí eu lembro Que eu pus um bravo Porque queria que ela Ela deixasse Para ficar pedindo Quando precisasse Aquela aprovação ali Aquilo é suposição Eu acho Se chegar Até aquele limite Tudo bem Mas nunca chega Aquele limite A Vanildo sabe aí Que é mais Mais tempo na Câmara Sabe que nunca chega Aquele limite Que é colocado Verdade E assim Importante Dizer aqui Maltinha Na data de hoje Importante Que Nilton Está aqui também Onde gerou Revolta Neles Ficaram indignados Com Nilton Que Nilton Veio para o nosso lado E a votação Foi aprovada Com limite De gastos Até os 40% O interessante Maltinha É que os dois Vereadores O presidente atual André Valença E o anterior Bruno Braga Nunca quiseram Diminuir Diminuir Esse teto Na gestão De Padre Aldo E outras gestões Desde que Tem política Em São Bento Para trabalhar No meu ponto de vista Para trabalhar A gestão Para não deixar Para travar Para a prefeita Para não trabalhar Queriam diminuir Para os 5% Do gasto O interessante É isso Quando tiver Quando tiver Lá Em outros anos Não quiser Baixar E aquela oportunidade Queriam reduzir Para os 5% José Neide Comigo Ele foi Com Cassiana E eu trouxe A gente tinha planejado Nem sabia que ele vinha E ele também não sabia Que vocês vinham para cá Mas se ele vinha para cá Não tem problema nenhum Não tem Pois é Agora ele tem que entrar Em contato comigo A gente está a verdade A realidade das coisas Agora eu peço Que ele entre em contato Não tem como São documentos Mas eu peço Que ele entre em contato Até pela live Comigo diretamente Porque ele fica mandando Uma mensagem aqui Como se fosse assim Vou botar ali Que é para o povo Ver que eu estou pedindo Para ir Eu acho que ele pode ligar Para mim Não tem problema nenhum Vereador Você pode ligar O telefone Agora eu não vou Vou olhar por aqui Não penso que é Como uma ameaça Vou botar aqui Para ele tentar Que eu já trouxe aqui Cícero Quando foi adversário Trouxe Léo Veio aqui sendo Sendo adversário Fátima Queiroz Eu não tenho problema nenhum Eu estou aqui Para entrevistar Isso é Não tem problema Olha Tem vereador da oposição Eu admiro o trabalho dele Mas não Porque o trabalho dele É aquele É como eu Não aumenta Não corre para outra região Não Tem vereador da oposição Vou citar um Léo É meu amigo E o trabalho dele É sempre aquele E sempre continua Fazendo o seu trabalho Agora Não muda Sair correndo Desesperado Fazendo outras coisas Sabendo que depois da eleição Não vai fazer Eu acho que a gente Tem que fazer Hoje E após as eleições Que o povo não precisa Da gente só agora não Porque não vai tomar Verso da eleição não E depois Eu fiquei ali Espírito Santo ali Passou as eleições Eu fiquei lá Segurando O chucaio Pãe 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 E peguei E peguei a época Da chikungunha Eu peguei a chikungunha Com um carrinho velho E às vezes Alugando carro ainda Para trazer o povo Mas por quê? E era após as eleições Porque o povo precisava Eu trouxe quem votou em mim Quem não votou As coisas que eu faço Se alguém precisar de mim Não fique com vergonha De me procurar Porque você vota No outro velhador Ou porque votou não Me procure Se eu puder resolver Eu resolvo Se eu não puder Eu digo não Não resolvo E também eu não gosto De esse negócio Deixe comigo Eu resolvo Deixe comigo Ou resolve Ou não resolve Ou é tal dia eu posso Tem até uma menina Que eu prometi um negócio a ela E eu não localizei mais ela E eu estou devendo Vou até localizar A minha parece Que ela é do sítio Caldeirãozinho Ela me procurou E eu prometi E não cumpri E eu quero cumprir Eu quero me encontrar com ela Porque eu estou devendo Se eu prometi Promessa é dívida Martinho Eu posso fazer aqui Um comparativo O Fundeb de 2019 Os três meses E 2020 O trimestre 10.164.000 2019 10.485.000 2020 Teve uma crescita De 300.000 reais Aí a folha de pagamento Da educação Educação Fevereiro de 2019 1.840.000 1.440.000 Fundos 60% 1.440.000 Educação Fevereiro de 2020 A folha de pagamento 2.169.000 Aí março de 2020 Março de 2019 2.193.000 E março de 2020 2.514.000 Então você tem um aumento Aproximadamente 2.193.000 Para 514.000 Mais de 300.000 É exatamente O que passou E agora nós tivemos Uma queda Agora nós tivemos Uma queda De 1.119.000 Do mês de fevereiro Para o mês de março Na transferência do Fundeb Olha Motinha Quanto ao número De dirijo Você sabe que aumenta O número de funcionários Nos contratos Por quê? No meio de janeiro De janeiro para fevereiro Eu levei 5 crianças Para doutor Volta De 5 3 Já voltou Com o laudo Precisando de cuidador Aí o município Tem que contratar Porque se não contratar Vai no promotor E é bronca Aí sempre vai aumentar O número de funcionários Nesse negócio De Desse negócio De Cuidador Cuidador Vou aqui dar uma explicação Porque tem gente Que cuidador O pessoal pensa Que pode ser qualquer um Que pode ser cuidador Cuidador É para quem está fazendo Faculdade De pedagogia Faculdade para professor Para você pegar um contrato De cuidador Você tem que estar fazendo Faculdade Para pedagogia Para professor Porque tem gente Que vem cobrar Mas quem não bota Minha filha Não está fazendo nem faculdade Quando está fazendo a faculdade Tem o direito É obrigado o município Contratar essas pessoas E tem que ser Para pedagogia Coisa Infelizmente A gente está chegando Ao final Cafu já está aqui São 12 horas e 59 minutos Deixa eu agradecer novamente Aqui a Darington Confecções E a Doutor Show E agradecer aqui a vocês Só que está aqui Para que vocês Possam aí encerrar Mandando um abraço Ao pessoal que está em casa Ouvindo vocês As famílias E o povo E dizer novamente A rádio está aberta Aqui a qualquer pessoa A rádio Eu sei que o pessoal Quer mais meu programa Mas eu tenho João Paulo A tarde é muito bom Cassiana de manhã Muito bom O locutor Descafua aqui Então a rádio Tem uma audiência Cada um tem a sua A gente não briga por isso Mas fica aberto aqui a vocês Quando precisarem vir É um prazer Ter eles aqui E a João Medeiros Ele tem que entrar em contato Comigo Eu com risão Eu peço a aumento Que a gente tem uma pauta Aqui na casa do Maisvano A gente tem uma pauta E aí a gente organiza Eu vou ver Como é que está A agenda de programa Porque a gente tem Quinta Sempre é um secretário Sexta Sempre é a prefeita Então a gente vê Como é que faz Não tem problema Agora Para vir para cá Obrigado Avanilto Obrigado Cidiclê Obrigado Eu queria agradecer A você Motinha A todos os são betes Que nos escutaram Agradecer a nossa prefeita Pela maneira que ela Vem conduzindo Os trabalhos Nessa preocupação Dia a dia Sábado eu vi ela fazendo Um pronunciamento Com muita batida Quando aconteceu Esses casos Com muita batida Uma prefeita Que vem lutando Vem lutando Para ter poucos casos Em São Beto Vamos continuar a luta Todo mundo em casa Todo mundo com responsabilidade Todo mundo com responsabilidade Para que São Beto do Una Não venha a ter Muitos casos Mas eu queria dizer também Motinha Que esse mesmo vereador aí Que me chamou de mentiroso Que eu Eu tenho dificuldade De chamar as pessoas de mentiroso Porque se faltou com a verdade naquilo Tenho dificuldade Ele chamou várias vezes Foi esse o vereador Que votou contra A estátua do senhor São Beto André Valença Colocou um voto de aplauso Para o O nosso amigo Padre Fábio Pela estátua Que ele colocou lá De frente da igreja E ele votou contra Votou contra A estátua que leva o nome Da cidade que ele é vereador Então Comunidade católica de São Beto do Una Fiquem sabendo que esse vereador Votou contra A estátua Do senhor São Beto Que foi colocada lá na frente da igreja Um abraço a todos São Betoense Com a verdade E até a próxima Se Deus assim nos permitir Motinha Muito obrigado pelo espaço Aqui em seu programa E dizer que Pessoal que Bota coisa na internet Sobre O meu trabalho A minha vida Pode colocar Eu não tenho medo disso Eu gosto de trabalhar Eu nem olho Eu não tenho Eu não tenho Zap Eu não tenho Facebook Facebook Pode colocar Pode ficar à vontade O que vocês falam de mim De mal Eu retribuo ao povo Em trabalho Quero mandar um abraço A Fábio Cavalcante E a todos os ouvintes Da São Beto FM Um abraço O pessoal do Apimé Espírito Santo Pessoal de toda a região Muito obrigado E uma boa tarde a todos Motinha Quero mais uma vez Agradecer aqui Pela oportunidade De estar aqui Como disse Quero vir aqui Agora com notícias boas Vem mais vezes Rebatendo Um vereador Que mente Que falta com a verdade Quero mandar um abraço Para todos os ouvintenses Em nome do meu amigo Zaneudo Rocha Mais conhecido como Zana Que trabalhava lá na Lá em Assis Construções Um abraço para Todos os ouvintenses Agradecer A prefeita Débora Almeida Pelo belo trabalho Que vem sendo feito A todos os garis Que estão empenhados na rua Todos eles trabalhando O pessoal que está na barreira sanitária O pessoal do hospital Que está na frente De todo esse trabalho Agradecer a todos E desejar Uma ótima semana E que se Deus quiser Que não tenha nenhuma notícia De mais casos confirmados Em nossa cidade Valeu Obrigado 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 O vereador Diogo Que está aqui nos estúdios Cafu está aqui Pedir desculpas A Cafu E a Zé Avelina A gente entrou um pouco No programa deles Mas obrigado Amanhã eu estou de volta Se Deus quiser Um abraço Que o Senhor nos abençoe ZYX 808 Canal 285 Rádio com São Bento FM 104,9 MHz São Bento do UNA Pernambuco Fique ligado Senhora De segunda a sexta-feira Meu programa é de uma hora E a voz do cancioneiro Está começando agora